Lembre seu nome de novo, pelo amor de Deus. Isabel. Isabel, pois é, foi uma princesa chamada Isabel que trouxe para nós uma liberdade exclusiva. Uma mulher sensível, de pele clara, que libertou os negros da escravidão. Eles que vinham do Congo Brazzaville, eles que vinham de Angola, foram para a Bahia, foram para Recife, mas vieram muitos para o Rio. Quantos anos você tem?